Mãe Santa Catarina Mãe Santa Catarina As condições eram deploráveis, os gastos já sem vergonha Falta de licença autorizada, comida assim é cilada Pombo no prato, no lugar do frango Pombo no prato, quem diria? Comprei barato e nem sabia Tô comendo pombo faz semanas, desabafo nas redes, nem quero mais ver As condições eram deploráveis, cozinha suja sem vergonha Falta de licença autorizada, comida assim é cilada Pombo no prato, quem diria? Comprei barato e nem sabia Tô comendo pombo faz semanas, desabafo nas redes, nem quero mais ver Apri reais e uma promoção Aplicativo famoso, nem pensava na confusão Ai que nojo e agonia Pombo no prato, quem diria? Pombo no prato, quem diria? Comprei barato e nem sabia Tô comendo pombo faz semanas, desabafo nas redes, nem quero mais ver Nove reais e uma promoção Aplicativo famoso, nem pensava na confusão Ai que nojo e agonia Pobbo no prato, quem diria? Comprei barato e nem sabia Desabafo nas redes, nem quero mais ver Pombo no prato, quem diria? Comprei barato e nem sabia Tô comendo pombo faz semanas Desabafo nas redes, nem quero mais ver Nove reais numa promoção Aplicativo famoso, nem pensava na confusão Ai que nojo de agonia Nove reais numa promoção Aplicativo famoso, nem pensava na confusão Ai que nojo de agonia Gavonia